Galera, estamos nós aqui pesadão, finalmente a galera dos prota comigo tem o Yuri Gamer, The King e o Fred Hokage E a gente vai tentar fazer uma corrida aqui, tá ligado? Tem um de Silver, o Yuri tá de Silver S15, o King tá de Dojão e nosso amigo Hokage tá de Civic E eu tô de Uno, né mano? Futricado, tá ligado? Vamos aqui fazer uma corrida, ganhar um dinheiro pra gente comprar outros carros, fazer outras paradas Se você quer jogar comigo, o link vai estar aí também na descrição pra você ver o download Pra você fazer o download e vir jogar no servidor que eu estou jogando E mano, o Unin tá como? Tá cheio de... Puxa aí Yuri, puxa aí Vamos fazer, vamos ver quem que vai levar Vamos ver quem que vai levar Eita, Hokage tá originalzinho, né Hokage? Tá original Aceitei, aceitei Todo mundo no lobby? Falta só quem? Falta o Hokage Cadê Hokage? Deu falha ao juntar o game Eu acho que você tem que correr mais aí, mano Sei não É, eu também tô achando isso Corre mais aí, bora Nós três Eu, Yuri e The King Eu uni contra o Dodger Charger Ah, rapaz O Yuri tá futricado, hein? O Yuri tá futricado O Velocity Vida tem como dar a rocada perfeita É isso, mano Vocês foram embora Meu único é porque tá faltando a escada É, tá Ah, bati, bati Bateu também Bateu também O Yuri tá faltando a escada Tá faltando a escada Bora Tá faltando a escada Tá faltando a escada Eu botei só um motor no meu, não botei nada pra virar Então vamos embora É Tá faltando a escada Como o motor no meu carro Mano, meu carro tá virando bem demais Vou deixar um arrozquinha pra vocês verem Vou deixar um arrozquinha pra vocês verem Rapaz, eu tô pegando um Dodger Charger e um Silver, rapaz Veio todo mundo Ah, sem escada ainda O Silvia tá na bota Ah, bateu Mano Aqui você bater na árvore dá ruim, viu? O Hokage Tenta desviar Sério Tenta desviar Olha, deixou a galera pra trás O Unim, mano O Unim pegando geral, velho Ah Ó Esse aqui tá puro, meu Oi? Nada Tá puro, pô Tem dinheiro não, eu sou pobre Aham Mano, esse Uno meu faz culpa demais, velho Achei um carro meta do jogo Ahn? Meu primeiro não bateu mesmo Não pode, né? Não Eu acho que o que gosta é fazer culpa, né? Nossa, mano Esse carro tá fazendo culpa demais, velho É o Uno, gente É o Silver Se tiver escada Se tiver escada tem mais e dá força É, mano É que você vai casar É, não vai gravar de nada É que você vai casar É, o Dodger é ruim no Ford E é ruim aqui, né? Rapaz, o Unim tá andando, tá? Mas, gente, a melhor escolha é o Uno De começo Você pega, vende o carro que você comprar Ah, então tem o Uno Ó, parei de ré ainda Caceta Unim Ah, não passou Ahn? Não tá tão ruim Eu acho que eu só vacilei muito Eu demorei pra me acostumar Eu fiz o primeiro jogo Deixa eu ver Nossa, mano O Yuri tá 399 Eu tô 333, mano Nossa Eu acho que eu vou passar por curva Ahn? Mais curva que eu Ah, eu tenho mais curva Bora mais uma Bora mais uma Bora mais uma Dá grana? É, eu acho que deu Deu grana Deu grana Deu grana Bora de novo Pronto Essa mesmo? Essa mesmo Essa mesmo Essa mesmo Vamos bota Bora Porque todos dois Todo mundo bateu, tá ligado? Ficou meio zoado isso aqui Bora Vou tunar que eu vou dar benga no Microsoft O original O original é o meu aqui Ah, aqui tem a arrancada perfeita, né, mano? Tem, é pra montar num bait na saída E eu percebo No Faza No Faza também tem um estilo assim Só que é só não distracionar o carro Aqui é mais visível Du É Mano Apuro, velho Apuro, velho 3, 3, 3, mano Hã? De redra Isso que eu venho pra quem montou Ai, ai Deixei arrozquinha pra vocês aí, né? Ai, que delícia Ai, que delícia Como é que o Uno tá melhor que o Charles de Pedro? Ou é o piloto, né, gente? Ou é o piloto, é o obrigado, Top Term Puxa saco safado Puxa saco safado Que isso, mano? O Uno pegando dois carros, 399, mano Tô fazendo a colota de 200, tô só fazendo Eu tô fazendo a 200 Ó, mano Ah, não Eu vou, eu vou em Multiplay contra os carinhas Só pra ver, velho Mano Será que dá pra que a gente não Multiplay? Nós três Dá, ué Nós tamo em grupo Não compensa pegar as paradas aqui, mano Você pega um bagulho O carro diminui muita velocidade É, mas É tudo pesado Que nem um macho manta É O macho manta é se tu pega alguma coisa pro carro fazer E eu ainda tô deixando as trepes tudo aí pra vocês Pra mim não tá aparecendo o traque Ai, batido Agora apareceu Bateu? Não Vai Ah, tá vendo? Tá aparecendo Bateu O carro é endiabrado, mano Ó Curva 170 Bom, ó velho Um S, um Silvia E um Dodge Tire Tomando um pau com um Uno, mano É só aqui no canal Microsoft Seu canal de detrimento Tô com mobilista É, ué Não, detalhe Os dois não tá puro, tá? Os dois tá 399 Eu não Eu comprei o carro Do jeito que eu comprei Eu só coloquei rodinha Ahn E rebaixei e coloquei os paraxotes cinza Pra ficar bonito A gente botou atrás do Uno de fábrica A gente já 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 Esse aqui é o É um motor com o Uno com escada Sabe qual que é, né? Ah, tá Eu acho que não Eu tô vendo que um barinho de turbo É, é, é o Uno turbo de fábrica, né? É, o modelo Não saiu no Brasil Mas esse modelo Saiu não, né? Eu taquei ele até uma plaquinha, velho Placa preta Placa preta, né? Rebaixado Faltou só o tacar e um som agora Mano Aqui não é que nem um machuante O machuante dá pra fazer tudo de perto ao lado Só preciso de tangência Aqui, o Mike consegue Tá do seu lado O que? A gente já teve que tá do seu lado Peraí que sim Uh! Cheguei! Braia, tiro curto Eu ganhei uma conquista Chamada Braia, tiro curto Ô, mano Mas olha de divisibilidade Quanto que esse carro tem 376, velho O Silvio é durão de curva Seu ver Então, você tem 365 de curva, mano 484 de velocidade Como é que você não tá pegando? Quanto que eu tenho? Nossa, você tem 216 Você tem o... É o seu menos de todos aqui E ó, ganhei uma... E ganhei uma transmissão Elite Vixe, hein... Vai vender? Vai rolar o... Vou ver, vou ver agora Vou ver agora Peraí que eu vou lá no abrigo Rapidão Mano, e é tipo tudo muito rápido, tá ligado? Você aperta e vai Com oficina de desempenho Vou ver qual que é a transmissão que eu tenho Inventário Não usa Transmissão de Elite Aquela ali é preparada Nossa, vai pra 369 Você tá doido? Forte como uma montanha Vou ter que botar um pneu nesse carro, entendeu? Não tem jeito Ih, vai futricar Eu sou ladrão, rapaz Bonto de encontro Ah, pra fazer tipo um encontro, né? O carro Deixa eu puxar vocês pra ver Vamos ver o que é isso aqui Ah Ó, que dozeira Tem como tirar foto, mano? Que top Então já que aqui tem modo física Dá pra fazer umas brincadeiras aqui, né? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Eu quero testar Se tem modo física aqui Dá pra fazer altas brincadeiras, mano Rapaziada, eu vou tentar Ver algumas coisas pra gente fazer séries aqui Já deixa seu joinha Se inscreve no canal, tá? E breve vai vir mais novidade Valeu